E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel Baltec Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. E hoje eu vou te mostrar isso aqui, como enviar mensagens de áudio que desaparecem no WhatsApp. É isso mesmo, mensagens que só podem ser vistas uma vez e depois disso elas desaparecem, elas são apagadas, elas se autodestroem. A gente já tem essa funcionalidade no WhatsApp para fotos e vídeos, chegou agora para os áudios também. Deixa eu te mostrar, eu vou enviar aqui essa mensagem, você está vendo que ela já fica com aquela interfacezinha que a gente já conhece, igualzinha as fotos que só podem ser vistas uma vez. Mesma coisa, então ao tocar aqui na mensagem de voz, eu vou tocar aqui, beleza, normal, à medida que eu volto, já foi. Você está vendo aqui, mensagem aberta, não dá para ver de novo. Então, mensagens de áudio que desaparecem, que só podem ser vistas uma vez. Deixa eu te mostrar como você pode conseguir isso no seu iPhone agora mesmo. Vamos lá. Bom, para quem me acompanha aqui no canal há mais tempo, já sabe, né? Toda vez que a gente quer ter uma nova funcionalidade do WhatsApp, a gente precisa atualizar o aplicativo. Então, basta a gente ir aqui na App Store, depois a gente vai no canto baixo direito em buscar e busca justamente pelo WhatsApp, né? Busca pelo aplicativo em si, você vai ver ele aqui. Você vai tocar em cima do WhatsApp e você vai ver aqui atualizar como você está vendo no meu, mostrando que tem uma atualização a ser feita, né? Vale lembrar que caso no seu não apareça atualizar, apareça abrir, é porque o seu aplicativo já está atualizado. Então, não precisa fazer nada. Mas, caso apareça atualizar como você está vendo, aí naturalmente você vai tocar em atualizar e aguardar esse processo de atualização, que é bem rapidinho. Bom, pessoal, aplicativo atualizado, a gente já pode tocar em abrir e tudo pronto. A gente já pode tocar aqui no botão de mandar mensagem, deslizar para cima, só que como você está vendo, não apareceu para mim nesse meu iPhone. Pois é, galera, como todas as funcionalidades do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, né? Do grupo Meta, eles vão soltando aos poucos. Então, como você está vendo, nesse meu iPhone aqui, mesmo eu estando com o WhatsApp atualizado, né? Está tudo 100% atualizado, eu não estou com a funcionalidade nele aqui ainda. Você está vendo que não aparece. Enquanto que nesse meu outro iPhone aqui, como você viu, eu já tenho, né? Então, eu deslizo para cima, toco e deslizo para cima e aparece o número 1 aqui, né? Aparece aqui que só pode ser visto uma vez. Então, basicamente, é isso. O que você pode fazer é manter o aplicativo do WhatsApp atualizado, tá? E aí, essa funcionalidade vai chegar para você. Talvez, quando eu solte esse vídeo, quando esse vídeo for ao ar, já vai ter aparecido aqui nesse meu iPhone. Mas, por enquanto, ainda não. Então, é literalmente isso. Mantenha o aplicativo do WhatsApp atualizado, verifica todo dia, né? Se está atualizado e já, já vai chegar para você. Atualizou o app, olha aqui se já apareceu. Não tem que configurar nada, não tem que ajustar nada. É só realmente atualizar o aplicativo mesmo e aguardar aparecer, beleza? Bom, então é isso. E eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo do Daniel Baltec Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. Valeu, galera. Tchau, tchau.